A grande vencedora do Corrida das Blogueiras 2ª Temporada é você, Nayara Carneiro. Todos, as inscrições para a Corrida das Blogueiras já começou. Bora gravar? Bom, vamos lá. Para gravar esse vídeo, a primeira coisa que eu preciso é de um bom roteiro. Isso aí. E agora, deixa eu ver. É, preciso trocar o cenário. Agora sim. E claro, também precisamos de uma super produção. Também preciso ter conteúdo. Putz! E a última coisa que eu não poderia me esquecer, preciso do certificado do EAD do Diva Depressão. Agora sim, tô pronta para responder por que eu mereço estar na Corrida das Blogueiras. Eu acredito que eu devo estar na Corrida das Blogueiras porque eu amo criar conteúdo e amo agregar valor. Hoje, eu tenho uma comunidade de onduladas incríveis que aceitam o cabelo natural e amam ele do jeitinho que ele é. Por muito tempo, eu tive autoestima baixa porque eu não entendia o meu cabelo. Eu recebia vários julgamentos de liso armado, cabelo indefinido, falta de pinchar e isso me chateava muito. A partir do momento que eu comecei a estudar e entender mais sobre o meu cabelo, eu compartilhei essas dicas e então eu criei uma comunidade de onduladas incríveis que aceitam o cabelo delas natural e se amam e têm autoestima mais elevada. A minha ideia é propagar ainda mais essa mensagem, criar uma comunidade cada vez maior e eu acredito que o Corrida das Blogueiras vai me proporcionar isso.